Quem é que garante que não vou chorar? Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Se eu ficar sozinho não vou segurar Lágrimas que rolam não voltam pra trás Um amor que vai é uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quero a mesma dor Eu preciso de um beijo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo 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 Quero colo